Olá coleguinha do meu canal Jardim do Ed, um forte abraço a todos vocês que estão curtindo, visualizando estão se inscrevendo, Deus abençoe a todos está aqui no meu berçário das suculentas como vocês sabem, as suculentas se multiplicam facilmente pelas folhas acabei de preparar isso aqui, só fui colocar as folhinhas sobre a terra área de construção mesmo como vocês podem ver aqui, esse eu fiz um tempo atrás, já está brotando raízes e nascendo a nova mudinha da suculenta, da própria folha aqui vem nascendo outra também, essa também aqui já está começando a enraizar, vocês podem ver as raízes é os novos brotinhos, está aí como é que funciona o meu berçário das suculentas, eu faço só com a área mesmo de construção no início eu coloco um pouco de água com o enraizador só no início, na primeira vez, e espera a germinação um forte abraço a todos vocês, até o próximo vídeo